Olá, boa tarde, tudo bem? Sejam todos bem-vindos nessa nossa live super especial que eu vou falar com uma pessoa que tá tendo um ano de ouro, que é uma das minhas alunas e óbvio né, tem ano de ouro, estamos aqui, vamos conversar, deixa eu ver se ela já chegou por aí, eu quero muito fazer essas lives aqui com vocês todos os dias, uma hora da tarde, sabe, todos os dias, uma hora da tarde eu quero fazer live com vocês e eu não tô conseguindo por um motivo ou por outro hoje, por exemplo, eu tô no Mastermind do Érico né, e tô lá em Messa, aprendendo mais, evoluindo mais, e aí eu falei, nossa, quando eu assustei, deu uma hora eu não conseguia sair da conversa, sabe, e é muito difícil quando a gente quer fazer... Pera aí que meu computador falou, é muito difícil quando a gente quer fazer tudo, sabe, e às vezes a gente não dá conta tirar essa capinha de super poderosa de querer fazer tudo ao mesmo tempo, e aí eu atrasei na live aqui hoje mas eu quero dizer pra vocês e firmar meu comprometimento de estar aqui todos os dias, uma hora da tarde fazendo conteúdo com alunos, juntinho com vocês, tá bom? Por que que eu trago alunos pra falar com vocês? Porque toda vez que a gente fala com outra pessoa, que tá vivendo mais ou menos o que nós estamos vivendo a gente aprende mais, a gente se vê ali naquele... naquele lugar daquela outra pessoa, sabe, é exatamente assim que eu me sinto quando as pessoas falam assim, olha Sabrina, a gente se conecta muito com o seu curso olha Sabrina, a gente se conecta muito com você, olha Sabrina, a gente conecta muito com a sua história a gente gosta quando você conta suas histórias, e é exatamente isso que eu quero fazer aqui trazer outras pessoas pra que vocês se inspirem com as histórias deles também deixa eu ver se a minha aluna já tá por aí socorro, Paloma e assim, né, às vezes a gente acha que os problemas existem só no nosso negócio mas os problemas existem nos negócios de todo mundo, né de todo mundo, no meu, no seu de todos nós, não adianta e é bom saber também ver que outras pessoas conseguiram e evoluíram e essas pessoas nos dão força pra gente poder seguir e conquistar o que a gente quer, né porque às vezes a gente olha tudo e vê tudo tão distante tudo tão distante deixa eu ver se a minha aluna já tá aí ah, agora ela entrou vou apresentar pra vocês agora vamos ver olá tudo bem? tudo? como você está? tô bem, tava ansiosa por essa live, menina então, eu tava contando aqui que eu tava eu tô no mastermind do Érico, né e hoje é dia de aula lá com eles e aí entrou um papo e eu não sabe quando você não consegue sair do assunto? não é nem porque o assunto tá bom, é que o assunto tá com você e aí você fala assim ó, peraí que eu vou ali você fica aí falando sozinha eu não tinha como fazer isso mas faz parte do show primeiramente, qual é o seu nome? meu nome é Andressa tenho 28 anos sou de São Paulo Odrê, como é que é o Instagram da sua marca? é by? by minimum eu vou escrever aqui pra que todo mundo possa acompanhar e o que que você vende? eu acho que tem um decor no final, não tem não? é, by minimum decor olha que eu tô sabendo mais verdade eu vendo produtos de decoração você vende, desculpa eu te cortei não, não, não não ouvi o que você falou pode falar o que você vende? eu vendo produtos de decoração para deixar a casa das pessoas mais bonitas, aconchegantes porque é o meu mundo, né? é o que eu amo eu amo decoração eu amo casa então é isso eu vendo isso agora nesse período difícil que nós estamos vivendo eu acho que é um um das áreas que mais cresceram, né? esse ano é todo o universo da decoração para casa inclusive eu vi os do Mercado Livre que o Mercado Livre cresceu a venda de produtos para casa mais que a venda de eletrônicos olha que bizarro não, é, foi isso mesmo e eu senti isso, né? na minha loja de repente a gente estava numa uma sequência de vendas e na pandemia deu um boom, né? a princípio deu uma quedinha, né? lá para março, abril depois deu um boom assim que fiquei até meio chocada e feliz, né? até porque todo mundo desestabilizou, né? quando veio a notícia da pandemia todo mundo ficou sem chão a gente não sabia o que fazer exatamente a gente ficou meio sem saber o que fazer e como você começou com a sua loja? conta um pouquinho para a gente da sua história ai, sabe? minha história é um pouco comprida eu vou tentar resumir tá? é foi assim em 2017 eu e meu marido ficamos empregados nós somos engenheiros civis né? e aí eu digo que a minha jornada empreendedora começou lá porque eu tentei empreender tentei abrir uma loja no Instagram de bijuterias tudo mais não deu certo faltou aquela resiliência né? tudo mais e aí a gente decidiu ir morar fora do país aí a gente foi morar na Irlanda ficamos lá por um ano e foi lá que eu consegui desenvolver meu lado resiliente né? então a jornada empreendedora eu falo é a vida mesmo é a vida empreendedora não é só abrir um negócio né? isso é o que eu acredito na verdade e é verdade que eu tô falando porque quantas e por exemplo que bom que a loja de acessórios não deu certo porque você encontrou de verdade o que faz seu coração cantar o que te deixa feliz exatamente foi isso mesmo porque não ia dar certo eu não sou muito ligada a alguns segundos de moda nada disso meu negócio é casa mesmo até pela minha profissão né? sou engenheira e aí eu fiquei um ano lá e aquela força pela vontade de empreender bateu mais forte eu falei ah vou voltar pro meu país que eu gosto do Brasil mesmo e lá eu trabalhei como camareira por um ano então assim virou o meu ponto de referência porque tudo que eu penso em fazer aqui no Brasil eu falo Andressa você ficou um ano trabalhando como camareira você consegue fazer tudo que você quiser aqui no Brasil pelo amor de Deus né? porque é um negócio muito louco você ser engenheira no seu país e você ir morar em outro país pra ganhar a vida né? eu não sabia falar nada de inglês porque eu aprendi inglês e aí trabalhar como camareira que é um serviço pesado tudo né? e aí quando eu voltei pro Brasil eu pensei o que que eu vou fazer pra empreender né? eu e meu esposo o que que a gente vai fazer o que a gente vai fazer e aí apareceu a gente queria empreender pela internet né? e aí surgiu na nossa nossa fence na tela o dropshipping então a Baimínimo começou com o dropshipping a princípio lá em junho que legal você acredita que eu e eu não falo sobre dropshipping porque eu não tenho conhecimento sabe? e um dos pilares que eu acredito é que assim quando você vende pela internet você tem que vender causa tem que vender marca igual você tá falando eu amo casa é por isso que eu vendo coisas de casa e é isso que faz a diferença quando é dropshipping você já não tem muito isso forte na veia né? não e foi por isso que em dezembro eu comecei o dropshipping em maio de 2019 e aí fui seguindo até novembro de 2019 porque é tudo isso que você falou não dá pra montar uma marca não dá pra fortalecer uma marca assim é a minha experiência né? eu senti que faltava meus clientes não tinham experiência de compra eu não conseguia ter bastidor tudo isso que envolve o mundo do e-commerce faz parte da humanização da marca né? que é muito o que você fala no seu curso e aí em dezembro de 2019 eu decidi ah eu vou pra e-commerce tradicional aí peguei três mil reais fui lá no centro de São Paulo fiz a compra ela gigante né? gigante taquei no meu quarto agora eu tenho estoque vou começar o e-commerce então eu falo que a Baimim o e-commerce tradicional tem praticamente um ano um ano porque foi quando você mudou né? virou a chave e mudou isso isso e aí foi comecei em dezembro comprando vazinhos cachepôs e fui vendendo em dezembro eu vendi acho que 10 mil reais foi assim faturei 12 mil 10 a 12 mil reais aí em janeiro eu já fui ampliando fui vendo ah o que eu posso vender? vazinho aí eu fui pra prateleira aí eu comecei a diversificar aí em janeiro já foi um pouquinho melhor fevereiro melhor ainda aí em março veio a pandemia aí lascou né? aí você falou putz agora que começou a dar certo que o negócio destruiu aí eu fiquei desesperada falei meu Deus do céu o que eu vou fazer? aí eu pensei tá o que eu vou fazer? peguei o empréstimo porque as contas estavam vindo né? e as vendas pararam e nesse reboliço todo eu tava morando com a minha sogra porque eu tinha acabado de voltar pro Brasil meu apartamento tava alugado tava morando com a minha sogra então eu montei o estoque no quarto que eu tava morando com a minha sogra e aí em fevereiro eu fui pro meu apartamento eu já morei com sogra também não é fácil não não é fácil você morar com ninguém né? na verdade não é sogra que é o problema é que todo mundo quer ter um cantinho as pessoas tem cultura diferente tem um jeitinho diferente exatamente você não ter a sua privacidade não é bem complicado e aí em fevereiro eu fui pro meu apartamento então no meio do da minha loja do empreendimento do negócio eu tava resolvendo a minha vida pessoal também então eu fui meio conturbado o negócio ali né? aí em fevereiro eu mudei pro apartamento levei o estoque pra lá num quartinho né? num quartinho lá e aí em março veio a pandemia tinha acabado de assumir mais uma dívida com o apartamento tava arrumando a minha vida tudo tive que pegar um empréstimo em abril e pensei ó vou pegar esse tempo vou mudar de plataforma que eu tava usando a plataforma do Shopify né? uma plataforma gringa que é boa pra dropshipping é aí eu fui pra loja integrada aproveitei esse tempo modifiquei o site peguei produtos novos aí em maio voltei aí voltei com tudo aí foi foi indo e indo e... quando você me conheceu nessa jornada? eu te conheci em setembro que assim a loja somos eu e meu marido meu marido ele é o gestor de tráfego e ele tava vendo a live do Thiago Tesman com você né? e aí ele viu a live e tudo e aí chamou a atenção dele porque você falou assim na live sobre estratégia de venda de ter várias Black Fridays no ano naquele momento eu tava desesperada querendo vender né? não precisa vender vender querendo vender mais aí ele falou pra mim pô amor ó olha essa a Sabrina ela tem uma loja ele me falou de você eu comecei a te seguir tudo e foi bem na semana que você abriu o carrinho eu falei ah vou comprar nem pensei vou comprar porque essa coisa de ter várias Black Fridays no ano é muito poderoso né? porque não tem só que esperar uma data né? só a Black ah só vou vender na Black não eu quero vender o ano inteiro né? e foi assim e o principal né? a gente pode vender o ano inteiro aí vem a pergunta você vendeu o ano inteiro? então eu tava vendendo né? mas assim eu não tinha estratégia de venda faltava estratégia de venda que foi o que me chamou a atenção do seu curso né? faltava estratégia para as pessoas comprarem as ideias para melhorar a comunicação seria isso? faltava exatamente e aí eu ficava assim vendendo novidade ah chegou novidade chegou novidade isso não dá certo né? não dá muito certo não chama atenção para as pessoas né? não adianta toda vez que você fala assim ai tem novidade quer ver quando fala assim chegou novidadinhas ai eu quero revirar me revira o estômago sabe? me dá um chute assim é exatamente passei dessa fase ai obrigado passei dessa fase obrigada Sabrina aí eu vi a sua live da Black né? você fez foi em outubro e aí me deu um insight muito bom né? você falou de brinde falou de antecipação e tudo mais aí eu fiz uma Black mas eu não fiz do jeito que eu deveria ter feito porque tava ainda arrumando minha vida mudei de casa de novo enfim aí é outra história mas eu fiz a campanha uma campanha muito boa em janeiro eu peguei seu curso sentei assistir e eu apliquei tudo sobre campanhas fiz antecipação fiz brinde fiz tudo então eu vendi mais em janeiro do que na Black e eu fiquei chocada falei gente como pode janeiro mês ruim totalmente ruim de vendas vendi mais do que na Black você sabe quantos pedidos? foram 150 pedidos em 5 dias 5 a 6 dias mais ou menos é muita coisa é muita coisa é muita coisa é muita coisa e isso foi mais que a Black Friday isso que me assustou agora porque foi porque na Black acho que eu vendi 120 pedidos mais ou menos é mais é muito mais e deve ter sido com ticket médio maior porque fora da Black Friday você não precisa necessariamente dar desconto é eu dei um pouquinho de desconto porque eu fiz uma semana renova renova outlet né? tudo mas não foi igual a Black então ticket médio tava um pouco maior e bombou mais porque eu dei brinde né? eu fiz a estratégia do brinde e tudo cara aí eu fiquei chocada você pode abrir quanto você vendeu em janeiro? você se importa? janeiro? não, não eu só preciso ver aqui quanto tempo foi mesmo? em janeiro inteiro acho que foi 42 mil e nessa semana foi 30 mil acho que em janeiro inteiro foi 42 mil faturamento e só nessa semana foi 30 mil então na semana da campanha foi 30 mil e sabe o que que me chamou mais atenção assim? é você falar que na Black Friday você não seguiu tudo que tinha pra seguir então você fez uma Black Friday meia boca podemos chamar assim? foi foi mas foi bom? foi bom foi bom mas não foi do jeito que eu gostaria esse ano eu vou fazer melhor com certeza e aí você veio em janeiro e fez uma campanha que você pegou e fez ela de ponta a ponta completa e o resultado foi diferente? foi foi diferente e foi isso que me deixou animada né? porque cara e se em janeiro eu consegui ter um resultado melhor do que na Black do ano passado quer dizer que a minha Black desse ano vai ser espetacular seguindo as estratégias de vida eu ia chegar nisso aí pra te falar entendeu? eu já ia falar isso que tipo assim se em janeiro você fez mais que na Black do ano passado então a Black desse ano que te segure entendeu? o furacão tá pronto tá a ação total total não vejo a hora sabe o que eu achei muito interessante em tudo que você fala? é que você traz problemas da vida real sabe? tipo assim olha eu tava montando a minha loja eu tava fazendo uma campanha mas eu também tava de mudança e isso atrapalhou minha vida atrapalhou minha empresa eu falo muito disso eu não sei se você assistiu a aula de planejamento do ano onde eu falo que nós somos a nossa empresa é exatamente né? se a gente não tá bem a nossa empresa não vai ir bem é muito forte isso e é real é muito real e eu converso muito isso com o meu esposo que ele é meu sócio a gente trabalha juntos e ano passado foi bem conturbado pra gente mesmo e a gente ainda assim conseguiu fazer a empresa crescer e tudo mais então esse ano tá tudo a vida pessoal tá tudo ok tudo certo tô focada 100% na loja e agora com a estratégia de venda eu tô fazendo o seu curso ainda não acabei tô lá todo dia fazendo um pouquinho e sabe o que eu quero agora? a sua próxima mudança vai pro espaço só da loja não, mas eu tô já ai que linda já tenho aqui ó peraí que eu travei eu quero ver a trans e bônus então ai que tudo vou tentar mostrar aqui deixa eu tentar mostrar aqui pra vocês eu já amei esse cacto aí atrás que eu sou apaixonada ai que orgulho tem aula de pick and pack que é muito boa também eu não sei se você assistiu tem um conteúdo muito legal sobre estoque sobre como organizar eu vi e achei demais e eu queria propor um desafio pra você e pro seu esposo pode falar pode? pode eu quero fazer uma live com vocês depois do Black Friday onde vocês vão vender 100 mil reais eu consigo ver claramente vocês vendendo 100 mil reais topadíssimo produto de casa é tudo que envolve o universo da decoração tá muito tem uma oportunidade muito grande de mercado agora porque as pessoas estão mais tempo em casa então ela olha pra aquela prateleira que tá sem o adorno ali e ela começa a sofrer porque ali tá sem o adorno é verdade e aí ela entra na internet e compra então eu pensaria em estratégias e aí eu vou te dar de repente um caminho estratégias pra ensinar as pessoas a fazerem as decorações ensinar as pessoas a organizar a prateleira ensinar as pessoas a comprar os adornos já montadinho dar opções de kits pras pessoas eu tenho certeza que vai decolar muito tudo que tá ligado a decoração a ligada ao autocuidado a beleza vai explodir de vendas agora porque as pessoas estão mais em casa e sabe uma coisa que mudou muito o comportamento antes a gente saia pra restaurantes pra jantar com a pandemia a gente não sai mais como saia antigamente o que que aconteceu explodiu a venda de roupa de mesa coisa de mesa talheres guardanapos pratos louças mesa posta bombou muito é verdade mesa posta bombou muito porque as pessoas estão mais dentro de casa mas elas ainda tem um vínculo e querem ter a experiência que elas já tinham e já viviam a gente vive há décadas há milênios com determinados costumes e experiências e de um dia pra noite eles sumiram eles não podem mais acontecer então não pode mais ter uma festa de casamento com dança e mesa posta linda pra família inteira mas você ainda tem aquele sentimento que é trazer aquilo pra sua vida pessoal então você faz uma mesa posta pra você e pro seu marido faz uma mesa posta pra você sozinha faz uma mesa posta num jantar num almoço de domingo pra menos gente e aí consequentemente com menos pessoas as pessoas conseguem também investir mais nisso porque imagina você fazer um churrasco de família e fazer uma mesa posta pra cinquenta pessoas cada um com seu prazo é aí se você tem uma agora pra fazer uma mesa posta pra seis pra oito já é possível é verdade isso é muito poderoso né Sabina vender experiências né e eu quero focar muito nisso esse ano na Baimínimo vender a experiência de ter uma casa bonita de ter um lugar pra se reunir com a família com os amigos esse negócio aí da mesa posta então isso é muito poderoso mesmo muito massa e se hoje você pudesse falar com alguém sobre como é que foi a sua experiência no curso valeu a pena se pagou nossa com certeza ó eu falo assim não tem nem que ter dúvida de comprar porque ai o valor é um pouco acima tudo mas não tem nem pensar no valor assim dinheiro é o valor do investimento porque é um investimento né se eu tivesse te conhecido lá em 2019 o meu resultado seria completamente diferente isso eu tenho certeza eu teria adiantado muito tempo na verdade então assim não tem nem que pensar quem tá começando agora principalmente compra porque vai te adiantar muito tempo isso é fato nossa muito bom ouvir isso e é muito legal porque assim agora eu não tenho curso aberto sabe e eu tô fazendo essas lives porque eu quero garimpar mesmo pessoas com histórias lindas igual a sua porque às vezes a pessoa fica buscando ah eu me inspiro na história da Sabrina mas já tá muito distante olha a sua história com seu esposo olha que forte isso né é decidir mesmo assim que você já montou uma coisa e não deu certo eu quebrei quatro vezes pra chegar aqui onde é que eu tô hoje é não desistir entende não pode tem que ter resiliência não pode desistir de jeito nenhum é difícil todo começo é difícil e tem aquele negócio da ansiedade né a pessoa fala ah mas eu abri eu não vendi nada já tô uma semana já tô um mês e eu não vendo e tal mas é o começo depois você vai andando e com estratégia ainda com um ensinamento um lugar pra você consultar e ver como faz fica muito melhor muito mais fácil ah que lindo se você puder deixar um recado agora pra todas as pessoas que tão passando dificuldade que às vezes tem vontade de desistir e de abrir mão do seu sonho o que que você fala pra elas? nossa eu falo que desistir não é uma opção porque você pode até mudar o caminho um pouco você vai circulando assim mas deixa aquele seu objetivo lá porque é o que vai te fazer feliz não tem como você abrir mão da sua felicidade né então é ter resiliência é ter cabeça no lugar é esquecer um pouco a grama do vizinho focar na sua vida seguir em frente porque vai dar certo eu falo pra eu sou uma prova social pras pessoas ao meu redor porque não tem ninguém que empreende pela internet a minha vida no meu social e eu falo gente o pessoal pergunta como é que faz tá dá certo isso é real eu falo gente é real vai dar certo tudo que você quiser fazer na vida dá certo é só ter uma meta resiliência e seguir em frente que dá certo eu falo isso é verdade e a gente tá aí pra solucionar os problemas né Deza porque problemas vão acontecer não adianta não adianta no mundo não é só flores eu tenho problema todo dia todo dia e aí você vendeu você tem que entregar não adianta a gente tem que trabalhar exatamente eu falo muito isso Deza muito obrigada por estar aqui eu adorei conhecer um pouco mais da sua história eu que agradeço olha você está agora com o meu desafio audacioso grande cabeludo eu quero notícias de vocês executando ele fazendo ele não certeza eu vou até anotar aqui cem mil né você falou cem mil que eu quero que você venda eu quero combinado combinado beijo grande pra você tudo de bom tá galera que quer seguir o instagram da Dez tá aqui ó by minimal decor e eu vou deixar aqui também salvo aqui no feed pra todo mundo tá bom prazer Sabina obrigada beijo grande tchau tchau tchau